Oi gente a xrp revogou a nossa cunha triangular vocês vejam que a gente fez um fundo bizarro aqui na madrugada em 030 perdemos o fundo do dia 9 de novembro o dia seguinte a suspensão de saques na FTX que tinha ficado em 031 60 agora tá revogada essa figura de acumulação triangular uma até tirar esse triângulo aqui vocês vejam que no vamos deixar só LTB lá em cima é possível que a gente faça um fundo duplo com aquela agulhada de 18 de junho onde a gente fez a mim 0.28 mas tá parecendo um martelo aqui também pode ter sido só a estocada final e meio que fez um quase fundo duplo com essa agulhada de 18 de junho pode ser que seja isso ainda não dá para confirmar se foi essa a movimentação na banda de ver o arp mensal também ficou feia porque a gente perdeu o engolfamento e é bem provável que a lower aqui da banda do mês 1 de 23 avance para baixo da lower da grande banda do mês 11 de 22 ou seja teria que ostentar um novo engolfamento para poder criar uma figura de fundo toda essa volatilidade tem relação com a proximidade do veredito final lá do processo ripple versus sec agora tá uma discussão se é entre as duas partes advogados das duas partes né a ripple versus a autarquia federal norte-americana sec é no sentido de se atribuir publicidade ou não a aos e-mails de altos funcionários do da sec da cvm norte-americana que em um determinado momento compararam a eth com a xrp e a a eth já foi reconhecida como uma commodity pelos reguladores ou seja a proximidade com esse julgamento e a possibilidade de um de um eventual desdobramento desfavorável deixou a xrp bastante nervosa mas na minha leitura não tem como a se a outro tribunal considerar a xrp um security porque é muito é é é é é muito evidente que ela se aproxima muito mais da eth do que eu do que é um ativo é que pé que segundo a visão da sec seria um security é não paga dividendos não e não 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 dá direito a resgate a de nenhum bem ou serviço ou seja é basicamente o gás do ecossistema é do do ecossistema da ripple que custe que a gente é dona do código-fonte onde roda a xrp enfim vamos ver como isso vai se desdobrar daqui a pouco eu volto com chz solana que tá dando um show hoje a sol que tava é muito sobrevendida em todos os indicadores agora tá subindo 11.42 por cento voltou para 11 dólares e 12 cents daqui a pouco eu volto e e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco